Confesso As mensagens querem ser o sol da noite, são de bem Desse make-up que seja a tua camisa, Deus me dá um de rai Confesso E que essa moça que sempre comenta no teu Instagram Pinchas que não se passa nada, mas te conheço, vai Não, eu não vou mais, já devo tirar besões Conseguiste me enganar, mas eu já sei Do fim que ontem à noite, estavas na rua com outro hambúrguer Eu sei, eu sei, nem vale a pena tentar desmentir Porque eu já vi as fotos, eu sei Oh, diz-me a verdade baby, a verdade baby Oh, não adianta tu tentar desmentir, não vale a pena mentir Não quero mais viver assim Oh, diz-me a verdade baby, a verdade baby Eu vou te deixar bem maluca com minhas loucuras Se calem no assunto, estás a me acusar, me apontar Eu não tenho culpa, tu sabes que eu sou tão fiel E não tido motivos de me desconfiar É calma baby Piscar uma bebe Eu soltava bebe Eu soltava bebe Eu soltava bebe Eu juro, juro, mulher como a Cunaná É só me crer com toda a minha vida E eu não posso e eu não posso mais E só você que sabe me tocar lá Será que me perdus? Ah Será que me perdoa se se calem? Oh, diz-me a verdade baby, a verdade baby Oh, não adianta tu tentar desmentir, não vale a pena mentir Oh, não quero mais viver assim Oh, diz-me a verdade baby, a verdade baby Calma baby Please calma baby Eu soltava bebe Eu soltava bebe Eu soltava bebe Uh, uh, uh Oh, yeah As tuas brincadeiras já chegaram ao fim Ainda não queres confessar? Ok Oh, diz-me a verdade baby, diz-me a verdade baby A verdade baby Não adianta tu tentar desmentir, não vale a pena mentir Oh, não quero mais viver assim Oh, diz-me a verdade baby, a verdade baby Eu já não sei o que fazer Oh 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 Legenda Adriana Zanotto